Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Uma coisa por dentro, um remorso que atormenta ela. Remorso? Não creio, Pobin. Ah, sim, pá. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir acabar com a Alex Ascari. Realmente vou ser um cara perigoso, Gustavo. Passou? Passou? Então é bom você ficar pia aí. Eu acho que eu descobri porque você tem essa fixação em mim na minha vida. Inveja? Inveja de quê? Porque você se julga bom a todo? Eu sou melhor. Quando os meus pais adotivos me deixaram na porta do orfanato, eu tinha três anos. Eles me largaram lá sozinha com o cesto, né? Porque eu me odiava tanto. Mas agora você tem um homem de sua total confiança na empresa. Eu já paguei tudo o que eu te devia com juros. Me joga na cara, ingrato. Porém, não sei, você deve estar vindo da minha cara e me chamando de... de brega. Falar sério, viu? Não, eu não vou ficar muito contente, eu tenho certeza. Eu não vou ficar contente em nada. Talvez no senhor ela confie e descarrega esse remorso que a atormenta. Alvina, parece que você não está bem na cabeça. Eu tenho a vitória. Você não tem. Passa por proveito. Você é tão linda, tão inteligente, está começando uma carreira de sucesso, está apaixonada. Está apaixonada por um idiota? Eu posso não saber o que eu quero, mas o que eu não quero é me tornar uma pessoa fria e insensível como você. Nunca mais repita isso. Eu vouんな hacer o campeonato. Eu posso usar ela hoje porque eu tenho mais atrás...